salve galera beleza estamos aqui de volta mais uma semaninha para enfrentar né e a gente continua firme aí nos nossos workshops obrigado a todo mundo que tá aí já seguindo já faz tempo quem não viu ainda ainda tem tempo tá tudo ali no IDTV ou no YouTube é só seguir ali no Instagram e agora eu tô propondo uma nova modalidade aqui para o nosso workshop que é o chamei assim denominei de Cocktails and Books Books and Cocktails e a ideia é que são poucos vários livros que temos aqui em casa ideia é trazer sempre um livro para apresentar para vocês caso tenha interesse de comprar sabe que esses livros não necessariamente são muito baratos então é bom dar uma explorada deles e algumas opiniões antes de saber se é interessante comprar ou não e eu vou começar aqui com o New Orleans Cocktail Book da Sarah Bird e esse livro é muito interessante ele é como se fosse um um guia de até um mapa aqui de New Orleans de aonde como fazer e e para tomar bons drinks em New Orleans e entre muitas outras coisas interessantes para filmar para lá e eu tenho um carinho né pela cidade não sei se todo mundo sabe mas eu me formei bartender vamos dizer assim minha afeição pelo bar veio em New Orleans né quando eu tava no management training no Roosevelt Hotel que era aonde fica o Sazerac Bar que a gente vai chegar rapidinho para falar rapidinho nele mas eu separei alguns assuntos interessantes do livro para quem quiser já ir dando uma olhada qualquer coisa é só perguntar também aqui são as listas de coquetéis de New Orleans muito desses aqui muitos de vocês já conhecem como Sazerac, Friends 75, Vio Carré, Pim's Cup, Pim's Cup não tem muito aqui né no Brasil mas o Grasshopper é legal também entre muitos outros o Friends 75 é de lá também né tem toda essa origem francesa New Orleans para quem não sabe o que mais aqui que eu separei para gente aqui ó para vocês verem né sempre tem aqui os bares como eu mostrei né falando do Sazerac Bar aqui ó para vocês verem aqui é o bar onde eu falei que eu trabalhei meu amigo Matthew vocês verem aqui ó para vocês verem aqui ó o copo né a prova do Roosevelt Hotel esse daqui foi aonde a gente serve muito Sazerac Bar e Ramos de Infiz e aqui é como eles apresentam as receitas beleza achei interessante aqui também porque New Orleans tem essa origem né bem forte de culturas caribenhas tem essa cultura cajun né bem spiciness e especiarias diferentes muitos sabores em New Orleans quando a gente fala de comida né e aqui tem todo um episódio sobre famosos tics de New Orleans New Orleans, New Orleans, New Orleans, whatever e o Water Talk is the Big Easy there como eles falam tá vendo bosta colada, descolhe salto, aqui alguns outros tics coquetéis e alguns outros bares de coquetelaria tics pela cidade outra coisa muito legal agora que a gente tá falando né em produzir nossas próprias coisas e o Brasil a gente tem uma uma riqueza né muito grande em produtos lá aqui tem um capítulo citando as maiores riquezas dos produtos frescos de New Orleans então temos aqui alguns né falam bastante de mel bastante de morangos que se fabricam bastante lá e outra coisa que eu achei achado legal essa fritinha que é a tangerina então os bartenders usam muito isso né e tem vários New Classics coquetéis de New Orleans mostrados aqui usando os ingredientes típicos de lá então temos aqui temos aqui essa nossa amiga aqui que o nome Ana Tunerman ela foi a criadora fundadora do Tales of Cocktails e aqui tem toda uma explicação sobre como que foi tudo que aconteceu e as origens desse evento que é um dos maiores da coquetelaria aqui já vamos para a última parte eu acho que eu passei uma que eu achei muito interessante que é o bartender's choice deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho ela que abria toda hora tá mais pra cá eu acho não, mais pra cá agora é muita coisa aqui é onde fala um pouco sobre os coquetéis e os drinks que os bartenders de New Orleans gostam de tomar e aonde são os lugares mais interessantes pra achar esses drinks aqui tá uma lista né e bom por aí vai aqui os bares que nem cada capítulo né aqui é aqui é bem interessante aqui esse daqui é um coquetel assinatura assinatura né que todos os bartenders adoram tomar lá coisa simples e com bastante também buze né que nem eles falam álcool que é é uma mistura é o Tonic Sazerac é uma mistura de Sazerac com Moscou Mule e bom entre mil outras coisas esse último capítulo a gente tava chegando é muito interessante que é misturando receitas de sobremesa com destilados então aqui vocês vão ter várias receitas interessantes uma fotinho legal aqui de mistura que podem ser feitas bom vou deixar o livro de lado né vamos partir pra a ação eu escolhi o oxe escolhi aqui o Ramos de Infiz pra ser o nosso coquetel do dia muito um coquetel que é bem vamos supor assim tem ingredientes simples mas tem bastante tem uma técnica meio que é vamos dizer assim demora um pouquinho para ser feito mas ele eu tenho um carinho especial também por ele o nome dele foi criado no Sazerac Bar foi renomeado né Ramos de Infiz no Sazerac Bar que é o bar onde eu trabalhei e partimos para a ação tá aqui nos ingredientes quer dizer uma olhadinha eu vou pegar o nosso copo então vou deixar esse copinho de lado para o nosso Ramos sempre é bom deixar tudo bem 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 geladinho então tava no congelador aqui as minhas coquetelheiras e o copo vou pegar o gelinho também eu esqueci não tinha mão eu gosto de usar o Ramos cubos de gelo grandes né muito obrigado como sempre nossos amigos da Ice Power Cross então vamos começar bastante destilado né nesse daqui vamos com 60 ml de gin um lugar muito musical com muita cultura é a cidade de New Orleans a gente vai com 30 ml de creme eu separei já tudo na porçãozinha certa 15 de limão tai chi 15 de limão siciliano uma clara de ovo eu tô usando aqui a de casa né se quiserem fazer em casa pode usar combina muito bem a gente vai com 20 ml de xarope simples e com muito cuidado bom uma ou duas gotinhas de orange blossom que é flor de laranjeira que não pode colocar muito porque se não estraga o nosso coquetel o resultado final né como eu falei vamos lá com nossos grandes cubos de gelo a gente vai fazer uma primeira batida mais ou menos uns 30 segundos se você tiver New Orleans se o bar estiver realmente muito, muito, muito cheio ele não vai ficar muito feliz em reproduzir o brinco para você que eu devore um pouquinho mas como todo mundo lá eu já sorri bastante você ainda vai nem perceber ela fiz uma musculaçãozinha hoje separadinha dá uma batidinha nele aqui o que eu vou fazer agora o que eu vou fazer agora é passar tudo aqui para minha mini-team fazer isso daqui dar o máximo de aeração possível no nosso creme aqui a gente vai descartar o excesso do nosso gelo voltar para a coquetelera e vamos lá e vamos lá mais uns quarentinha segundos mas é quarentinha rápido né porque o bar está aqui também está bem busy e a gente está indo para servir para vocês que tem que caber tudo no vídeo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você escuta os olhos como disse o meu amigo Max Laroca quando não tem mais pedacinho de gelo é que estamos bem eu vou deixar descansando aqui só alguns segundinhos lá ele finalizou com soda water vou usar um pouquinho de tônica aqui hoje para dar um toque diferente ela tem um um toque de orange também e other flower vai combinar legal com o nosso ramos e parece muito bem e agora a hora de servir espera uns 10 segundinhos temos 10 segundinhos aqui a gente tem já a nossa tônica que eu joguei um pouquinho na coquetelera a gente faz antigamente fazia com canudo mas agora a gente vai com a bailarina fazer um furinho essa camada de espuma que a gente tem aí e no furinho que a gente botou que a gente fez a gente incorpora a soda ou a tônica do nosso ramos e aí estamos a som de um bom jazz nessa terça-feira à noite ramos de infis drinks em books muito obrigado segue aí quem gostou quem tiver idéias para novos assuntos ou qualquer tipo de dúvida estamos aqui valeu beijo boa semana boa semana o o Obrigado.